Agora, porque o Neymar fez gol, que eu tenho esquecido. E aí, gente? Cadê? Cordei agora. Pega, meu amor. Tá aparecendo a f... É Brasil e quem, hein? Ótimo. É Thalia e Invert São Galo, o povo desse. Maria do bairro, né? Essa energia é péssima assistindo o jogo, viu? Péssima. Eu senti uma negatividade grande aqui, viu? Brasil. Cadê, meu amor, o gol? Cadê? Olha o gol, vai chegar. Tô esperando. Vem pra isso. Se o Brasil perder foi por causa dele, viu? Fique em ciente. Continua aí. Também só brilhou no meio do jogo. Não, cara. Não, cara. Isso. Ih, gente. Olha o que tá achando. Ele não tá na Rússia mais não, menino. Isso aqui é pra usar pra entrar no jogo. Mas é o pé quente da emoção. O pé quente, menino. Primeira vez que você postou a foto, o Brasil perdeu. A gente, pra falar a verdade, não sei mais, não assistiu jogo no Brasil, não. Não sei. Por isso que eu, por causa do fuso horário, eu não acordei. É porque lá era as nove horas da noite, né, gente? Pra vocês aqui é que passavam mais cedo. Não sei. Aí, outra coisa, o negócio é que você viaja pra fora do país. Quando você volta, você não fica meio... Fico também, fico aéreo. Ô, mas você foi daqui pra Cajú. A pé. Eita, chegou ela. Chegou quem vai dar sorte. Vem, eu cumbado, varrei aqui, frente à televisão. Neymar, tá a cara do naná depois que cortou o cabelo, viu? O meu vizinho jacaré. Não tem que cortar o cabelo. Ô, Neymar. Cortou o sol dentro, hein, agora. Xux, meu. Hoje vai ser 3 a 0. É porque a gente sabe que não foca muito no cabelo. Eu acho. Menos, gente, menos. Menino, o William tá arrasando hoje, viu? Não foi, não, olha. Nem se move aqui, avé Maria. Eu fico aflito, né? E quando é o Neymar, então pronto. Foi o William, foi? Foi. Olha, o William tá arrasando hoje. Que jogaço do William. Vem, mãe. Aquele que tem o cabelo de bala, ele faz no jogo. Já dá bem, né? Não tá mais na seleção. O Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz já não tá mais. Foi na outra Copa. Ô, minha filha, confundindo. Vem, mamãe, dá sorte. Eita, vem, mamãe. Vem, mamãe. Tá acontecendo o Falcão. Vem, até o gato veio. Já paguei me arranhar, que esse gato tá péssimo comigo. Eu paguei o azul, viu? O das alas. É, é, é. O povo não gosta que eu não pudesse usar o azul. Que isso. Se montou foi todo, a pocina. Como ela não entende, como ela não entende, viu? Pega aí, viu? Vamos gritar gol, porque ela vai gritar também, viu? Pega aí, viu? Gol! 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 Eita, o que é isso, mim? Ô, meu Deus, chega assustando o jogador. Ah, meu Deus, o que é? Ô, meu Deus, que animação pro Brasil ganhar. Vai, vai, vai. Eita, foi gol! Foi gol! No! Foi não, Branca. Eita, não, eita, eita. Ah, é bichinho, né? Ei, tá no ar. Não foi nada. Não, foi não, amigo. Eu acho que foi mesmo. Mas tem o espírito? Não, foi sim. É, é o espírito. Menino. Não, amigo. Pega o caboclo, ele. Nem mal. Vamos ver agora. Não, mente, deve ter machucado sim. Aí, é o jeito dele, cruzado, mente. Alguma coisa grave, viu? Ah, deixa ele ir atrás. Não, amigo, alguma coisa teve sim. Aí, ó. Fez esse galego aí, ó. Foi o oxigenado. Olha, foi o oxigenado sim. Tá doendo sim, mente. Olha a cara dele aí, tá doendo. Eita, foi gol! Foi gol! Gol! Foi gol! Gol! A câmera tá aqui, olha pra cá. Isso. Viu? E outra, fala do Neymar não, que eu sou quase primo dele, viu? Se você não jantou com ele, meu amor, é pra vocês. Isso é recalque de vocês. Cada um, mano. Vai, Neymar, desce e arrasa, brá, brá. Mamãe tá caro dando velho, o astro. Olha pra isso, olha aí. É verdade mesmo. Olha, o irmão dele. Jesus, até agora jogou cinco jogos. Não foi nenhum milagre ainda. Também você é exigente, né? Não, meu filho. Cinco jogos, ninguém merece. Firmino, cadê ele? Tá no banco. Agora, Firmino é um erro, tá no banco. Porque quando ele entrou da última vez, ele deu um show. Sim. No coisa. Firmino tá no banco. E aí, o que você acha disso? Não, mulher, pra rir não, mulher. Que é uma coisa ruim. Hein, astro? Ele tá sentado no sapo da sorte. Pera aí, quando eu vou tirar, vai fazer gol. Mulaça. Esse goleiro é ponto. Agarro a bola. Esse meu negócio agarro. Já vamos pra 30 minutos. Tá vendo aí? Quando o Firmino, quando o Firmino entrou. Olha, só porque ela tem dois jogadores na seleção, né? É testa de ferro. Ela tem um teste de ferro que finge que é empresário. E ela tem dois jogadores dela dentro da seleção. Paulinho e Marcelo. Madalena, faz quatro minutos que acabou o gol. Ela tá comemorando. Torcendo pra quem? Hum. Torcendo pro Brasil. Torcendo pro Brasil. Já que ganha. Ganhamos. De dois a zero. Dois a zero. De onde vem Mogli, hein? Foi na casa de Brenda, foi? Vou bater lá pra saber como é que tá a emoção. Diz que tá com a santa na mão, é? Ave Maria, cagadeira de mal encarado, pelo amor de Deus. Que é, menino? Que aniversário hoje? Meu. Eita, quer o que de presente? Não vou nem perguntar. Uma bebê ribole. O que é isso, meu amor? Uma bebê, tipo bebê, que tem uma cara de bebê. Ah, não pode ser uma de verdade não, pra você cuidar, você não tem esse irmãozinho? Essa santinha pra quê? Eu tava com essa santinha na mão, o Neymar parou de cair, graças a Deus, né? Olha, menina, a bicha com a santa tá botando a fé no meu menino. Vai fazer o quê no seu aniversário, Brenda Zadora? Me contem. Você que quis tirar as coisas da encoração, que vai ser um unicórnio. Ah, amor, vamos fazer de jeguinho que tem aqui na rua. Então pega o jeguinho, enfeita ele todinho e bota aí dentro. Onde é que eu vou achar um unicórnio, Brenda Zadora? Não existe. Zadora, você quer me dar o presente que você fica prometendo e as coisas não rolam? Eita, filha da mulher, pare com isso, Zadora. O churro de lá, ó, ó. Cadê? Ai, menina, o paquerinha dela, vaqueira. Ai, menina, mandando gravar o menino, Andréia. Ai, como ela ficou. Olha, menina, tu é besta. Eita, vem cá, Brenda Zadora. A gente vai entregar o convite, ela lá. Diz, dora, acordar o Carlinho Maia. Não, menina, acorde não, viu, minha filha. Nem vente. Deixa de invenção. Ai, ela, ela deu seu menino. Ela disse, Brenda, porque... Olha, mulher, se você fosse, Brenda Zadora, não ia prestar... Ei, olha aqui o boy. Oi! Ei, olha... Olha, Andréia, mulher. Menina, pare com isso, Brenda Zadora. Saber só desista, menina. Brincando, menina doida. Eu tô com vagão, não ia prestar. Minha, hum... Gente, pare de criticar o Neymar, que ele... A minha santinha deu sócio pra ele. Ele já parou de cair, parecia que tava com o segundo pé. Olha, Andréia, mulher, que você tá... Pronto, tá triste. É o convite da festa de aniversário hoje, é? Ô, meu Deus, como é lindo. Quem foi que fez? É o quê? Minha mãe. Eu, cara. Foi esse filho. Aqui era pra ser um unicórnio. É unicórnio. Virou um porco com chifre. Neymar, parecia que você caía muito. Olha aqui, minha santinha, parecida. Deu sócio. Parecia que você tava com o segundo pé. Menina, vai vir. Parecia mesmo. Ei, gente, assista um vídeo que a Brenda Zadora fez agora. Tá lá no feed. Ei, sai do pé do carro. Sai, Brenda Zadora. Sai da vergonha do carro, viu? Cadê esconder o bolo dela? Foi a aniversário dela hoje. Ah, muito bem. Tem outro bolo ali embaixo, não é? Vamos fazer alguma coisa. Vamos depilar, emparrudinho, esses peitos. Hum, se acaba, né, mulher? Ai, a cara... Ei. Fia, mulher, você tem que se dar o seu dedo, sabe? Não tem que se dar o seu dedo. Desça, desça. A magrona se achando. Desça, vai. É assim, vai. Desça, desça, desça. Vai arranhar o carro, mulher. Sujar o carro todo, mulher. Pra ser bandida, mulher. Que a outra dentro tem que se empolgando a outra, maga. Que a outra dentro tem que se empolgando a outra, maga.